Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo ao canal Como Se Faz e a proposta do vídeo de hoje é a gente dar um jeito aqui nesse computador velhinho fazendo alguns upgrades que são possíveis nele e botar ele pra funcionar aí com o mínimo de qualidade possível esse aqui é um daqueles computadores antigos da Positivo que era vendido no kit monitor, torre, teclado e mouse e ele é bem antigo mesmo e por causa disso não tem muito que a gente consiga fazer com ele não de melhora mas dá pra colocar ele pra funcionar aí, pra acessar páginas web, talvez pagar uma conta no banco imprimir um documento, redes sociais, isso aí ele ainda dá conta e a gente vai fazer a adição de um mouse sem fio, um HD SSD de 240 GB da Crucial e um receptor de internet sem fio Dual Band da TP-Link pra não ficar precisando passar cabo de rede pra esse cara aqui ele tem aqui até uma placa de captura de TV antiga que eu vou retirar é só mais um dispositivo aí pra dar mau contato e dar defeito e uma coisa curiosa é que essa placa-mãe aqui é tão antiga que ela não tem nem USB 3.0 então é tudo 2.0 mas da última vez que eu liguei ele tava funcionando vamos ver se esse receptor de internet vai funcionar porque ele pede uma USB 3.0 mas acredito que pelo menos no 2.4 GHz ele funcione não sei se isso vai impactar muito o fato de ser uma USB 2.0 é claro que eu não espero melhorar muito o desempenho dele com esse HD aqui porque esse HD aqui ele precisa de uma porta SATA 3 provavelmente esse computador aqui tem um SATA 2 se não um SATA 1 isso vai limitar muito o HD mas o que eu espero com esse HD aqui é ganhar um pouco de estabilidade e consistência aí na inicialização sem tantos travamentos que esse HD disco rígido tá proporcionando por ser um HD antigo e também temos aqui um pendrive com Windows 10 esse aqui é a grande Cognita eu não sei se esse Windows 10 vai funcionar mas se for necessário eu boto pelo menos aí um Windows 7 nele que deve funcionar sem problema mas eu creio que o Windows 10 vai pegar nele sim bora abrir e fazer isso aí acontecer bora bom, bora abrir esse cara aqui e ver o que a gente encontra aqui dentro como era de se esperar tá bem imundo a última vez que esse computador fez algum tipo de manutenção creio eu que tem uns 2 a 3 anos vou refazer essa manutenção aqui eu fazendo uma limpeza decente como deve ser feita dando um banho de álcool isopropílico nessa placa na memória dando um trato recolocando a pasta térmica fazendo uma organização de cabos bom, o primeiro de tudo aqui o mais indicado é tirar logo a bateria né que aí você elimina qualquer fonte de tensão na placa mãe e nos componentes nessa parte aqui onde a gente vai tirar os cabos de áudio frontal USB frontal Power LED de HD enfim pode ser interessante tirar uma foto porque aí depois você não precisa ficar procurando nada é só você dar uma olhada na foto e botar de acordo e é o que eu vou fazer eu poderia até dar uma lavada nesse gabinete mas eu não vou ter tempo pra isso porque eu já tô indo embora então eu vou somente limpar ele mesmo aqui o grosso não vai ter como lavar ele e esperar ele secar mas o principal aqui já vai sair bom, vou começar aqui pela memória porque ela tem sido um fator de problema de mau contato constante tem a limpeza superficial e já vou bater logo limpar contato e passar a escovinha porque eu consigo ver vários pontos de possíveis mau contatos bom, tirei o grosso da placa mãe agora eu vou tirar o processador com muito cuidado essa é geralmente a parte mais delicada do processo isso aqui entorta a tua os processadores da Intel ele tem uma posição correta como todo processador da AMD também você tá vendo? a seta no desenho do processador e o desenho da seta na placa mãe beleza? então é assim que eu vou colocar sem falar que também tem esse chanfro aqui que ele coincide do outro lado também então não tem como você colocar errado tá posicionado não sou eu que forço é a própria trava aqui da placa mãe outra coisa que eu vou fazer também eu vou tirar esse dissipador do chipset porque geralmente quando tem dissipador tem pasta térmica e se tem pasta térmica ela tá velha então eu vou ver se eu substituo ela também com certeza vai ser melhor do que tá aqui do chiclete que tá aqui essa aqui é a quantidade de sujeira que já saiu até agora isso da placa mãe chipset, processador bom, dá um trato aqui nessa ventoinha tirei as travinhas aqui que prende a parte do ventilador ao dissipador de alumínio agora é só puxar esse aqui é o resultado de 5 anos de sujeira e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E ligar e ver funcionar. Abri aqui o mouse da Logitech, né? Já vou botar ele para funcionar. É o M190, é o mouse sem fio. E ele promete aqui até 18 meses de duração de bateria. Logitech geralmente tem produtos bons, né? Eu tenho dois mouses premium deles. Temos vídeo, né? A qualidade do monitor é ruim, né? Essa que é a verdade. Monitor antigo. Estamos aqui na BIOS dele, né? Para quem não sabe, para entrar na BIOS é só você ficar apertando Delete quando você ligar o computador. Assim que você ligou, ele deu vídeo e você segue apertando Delete que ele vai entrar na BIOS. Geralmente é assim, não importa a placa-mãe. Aqui a gente consegue ver a configuração da CPU. É um i3-2100. É um i3 aí de segunda geração. Se eu não me engano, 2100 é de segunda geração, né? Com vídeo integrado. Aqui, na configuração SATA, nós vemos que ele já identificou o HD de 240 GB, o SSD. E aqui tem o de 500 que já estava. Eu mudei aqui, estava em modo IDE. Eu mudei para AHCI, porque geralmente o SSD trabalha melhor dessa forma, beleza? Também tenho que mexer aqui na questão do boot. Eu tenho que definir que ele tem que procurar o boot primeiro no meu pendrive. E aí eu vou aqui, ó, primeiro na fila do boot, né? Aí eu escolho aqui meu pendrive, que é onde está aqui a instalação do Windows para ser feita. Em segundo lugar, eu boto o SSD, beleza? O HD de 500 GB eu nem boto aqui para entrar, porque ele vai ser somente um HD aí de arquivos, enfim. Não vai participar do sistema operacional. Agora eu vou aqui salvar alterações e reiniciar. E, teoricamente, ele vai dar boot já pelo pendrive. Eu já posso iniciar a instalação do Windows 10. Está aqui, ó. Já me deu a opção de iniciar a instalação. Vou iniciar o Windows 10 64 bits. E agora é o processo de instalação padrão aí. E agora eu quero ver em quanto tempo esse computador reinicia. Ele desligando. Vou desligar ele. E em quanto tempo ele liga, né? Isso que é o mais interessante para a gente saber aí também. Para ver se o SSD... Para ver o quanto o SSD deu de ganho nele aí. Para isso eu vou cronometrar aqui. E agora eu vou pressionar os dois juntos. O cronômetro e o PC. E vamos ver em quanto tempo ele inicia o Windows. Um, dois, três e... Agora. Está ligando. Lembrando que no outro... Na outra instalação, no HD comum. Estava levando em torno de dois minutos. Tudo bem que... Já era uma instalação de Windows bugada. Né? Mas mesmo assim era em torno de dois minutos. Nunca abaixo de um minuto e meio. Já iniciou. Vinte segundos. Incrível, né? Um computador velho. Muito velho. Esse computador tem seguramente aí... Tranquilamente cinco anos. E iniciar em vinte segundos. Botar aqui a senha. E está aí. Está iniciado em vinte segundos. Incrivelmente rápido. Beleza? E é isso, galera. Está aí o PC funcionando. Está aqui, ó. Anteninha Wi-Fi. Assim ficou a limpeza. Funcionando redondo. Bem limpinho. Uma organização de cabos aí mediana. Até porque a... A torre, né? O gabinete não permite grandes coisas. Tudo funcionando perfeitamente. Iniciando aí em cerca de vinte segundos. Um PC aí de dois mil e treze. Tá? Não apresentou nenhum mau contato. Ligou de primeira. Ventoinha da fonte também. Tudo funcionando. Show de bola. Lembrando, todos os links dos materiais usados estão aí na descrição. Com exceção da pasta térmica. Que eu estou deixando o link de uma pasta térmica melhor do que a que eu usei. A que eu usei não é muito boa. Mas para esse PC aí vai atender bem. Beleza? No mais, eu estou deixando o link de tudo aí. Do receptor Wi-Fi USB. Mouse sem fio. O HD SSD que eu usei. Beleza? Tudo de excelente qualidade. Espero que você tenha curtido o vídeo. Valeu. Até a próxima. Fui.